Remada curvada com halteres. A gente vai pegar os halteres e começar com a posição da mão em prodo, tá? Curvou, começou a escápula, a adução, começa trazendo elas e vai esmagando. O rotovelo vai passar o mais próximo possível da linha do corpo, tá? Lembrando que as mãos passam próximo da linha do corpo dele em joelho para ficar na linha do umbigo. Vou pedir para o Paulo ficar de lado para vocês verem o rotovelo e a coluna durante o movimento. Primeiro, curvatura preservada. Notem que está retinho. Iniciou o movimento, o cotovelo vem até a linha das costas. Por quê? Se ele for mais que isso, as costas podem se movimentar e o corpo quer projetar para frente. Então a gente quer trabalho de costas. Encaixou as escápulas, espremeu elas, continua espremendo, alonga as escápulas. Mantenha a curvatura preservada.